A CIDADE NO BRASIL 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 E assim, eu tenho o maior orgulho da minha vida ter conhecido aquele homem porque é responsável, não só por muita coisa ligada ao personagem, ter criado, o Burin, o Robin, ter desenhado muito. Então assim, eu fico sempre emocionado, não tá tocado de alguém que tá ligado ao Batman, que tem uma importância enorme. E eu acho que você sabe também da importância que você tem. Há anos, desde que saiu o Batman na série de séries, eu ouvi muitas das reportagens, sempre considerando você talvez a melhor voz já usada pro Batman. Assim, a voz melhor representa, assim, eu acho todo fã. E se ouviu tua voz assim, você tem essa cara, sua voz é a voz que tem sido o Batman, se o Batman existisse, é a voz que combina com todo o... A humanidade tem o Batman, tanto coisa soturna dele e do lado humano, de possuência, de tratar com as pessoas que, graças a Deus, existiu. Eu acho que os profissionais que passaram isso no TVM, a partida também de série, do Cichinho, Paul Dini, conseguiram se lembrar esse lado humano. Infelizmente o cinema ainda não consegue tratar muito bem isso, e na mídia também seja menor, assim, do grande público, quer dizer, animado, em quadrinho. É tão bem trabalhado isso, e você consegue passar bem muito isso. Assim, eu acho que são também raros profissionais. O Engel também consegue passar muita coisa, assim, no Goku, no Jack Chan, coisas humanas, né? Não só pela... que a gente só acha que dublagem é uma caricatura do ser humano, né? E tem profissional que consegue mostrar que, apesar de ser apenas um desenho, a gente está desenhando muita coisa, muito trabalho artístico, muita coisa está querendo ser dita. Porque, às vezes, um desenho de imagem no quadrinho, você consegue passar, porque a censura, assim, ó... A mídia não está dando tanta bola pra tanta via, e você consegue um espaçozinho pra passar uma mensagem pra juventude, pra pessoas, às vezes, que são minorias, os desenhos, os quadrinhos trabalham isso. É que nem como o Guilherme Pritch, que é só muita coisa pelo superófilo. É isso, é isso. É que, assim, o pessoal mesmo sabe a importância que o Marcel tem. E eu quero, pelo menos, assim, que se ninguém quiser representar a importância que o Marcel tem, pelo menos eu já fico da minha parte, assim. Não tem saberes, assim, é superimportante, assim, pro Raul, pros fãs de Batman, de drag, de filmes, que o James Bond tem que representar muita coisa. E... É, é, é. Eu quero ver tudo aqui. A questão desse assim, é só, realmente, também, se o seu lado emocional que você consegue passar, porque é só se tem mais um trabalho, ou se você, realmente, tem até um laço, já, com esse personagem que já está com você há tanto tempo, como eu acho. Luiz, em primeiro lugar, parabéns pela sua emoção, pela sua empolgação. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, nem por um momento que passou pela cabeça que ele ganharia tanta importância. Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu quando a série foi voar. Eu tenho aqui um monte de histórias pra te contar, que me controvaram isso, mas eu só vou te contar uma. No estúdio de comerciais que tinha em Botafogo, chamado Hélio Barroso Produções, a secretária, chamada Rita, que era uma pessoa muito devida, eu cheguei pra trabalhar um dia e ela estava muito triste. Ela tinha tido um atrito muito feio com o filho, um garoto de 4 pra 5 anos, e o garoto não queria mais escovar os dentes na hora de dormir, porque ele queria assistir o Batman que passava a noite. Ele começou no SBT. E eu fui fazer o comercial com aquela história, o rosto dela triste, quando eu acabei o comercial, entrei na sala dela e falei o seguinte, vamos aprontar uma pro Diogo. Eu vou chegar em casa, eu vou colocar, eu tinha um videocassete com a abertura do Batman. Quando ele acabar de ver a série, eu estou dando uma informação errada, era domingo de manhã, 10 horas da manhã, mas parece que reprisava. O fato é que o garoto estava muito rebelde. E eu fiz uma coisa da qual me arrependo até hoje, porque eu coloquei a abertura do Batman na cabeça do videocassete, liguei pra ela e falei, chama o Diogo. Quando ele veio no telefone, eu falei assim, Diogo, tudo bem. Aí ele falou, tudo, aqui quem está falando é o Batman. Aí eu apertei bem. Aí aquela abertura, né, que vocês conhecem o Pablo. Deixei bem alto, baixei o volume. A sua mãe me disse que você não quer escovar os dentes. Coitadinho. Eu não vou escovar, eu não vou escovar, eu não vou escovar. Aí eu fiz vontade de vir. Aplausos. 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 Eu me disse que eu lixo, deixei ainda o som do dia cassete. Falei, ótimo, então não vou brigar com você, mas escova todo dia, tá? Quando eu voltei lá para um outro comercial, a Rita estava sumindo de orelha a orelha, e eu adorei essa história, mas o remorso só veio como efeito retardado. E anos depois, com muito medo, porque eu encontrei com o pai dele no ano passado, e eu perguntei assim, como é que está o Diogo? Ih, Marcio, está com vinte e tantos anos, forte, hoje é dotador de MMA. E.. Obrigado Luiz, parabéns pela sua, já, pela sua divulgação, pelo seu amor. Eu adoro essas histórias! Tô empolgada Vamos lá, alguém tem uma pergunta para o Ender Bezerra? Eu, 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 eu. Oi, ou foi ele o nosso amigo? Atrás do Batman? Boa tarde, meu nome é Thiago Penha. Na verdade, é uma pergunta dupla para ambos. Que o Márcio e o Ender, eles fizeram uma terminada séria. Por exemplo, o Márcio dublou primeiro o Batman Begins com o Alfred. Na sequência, ele mudou o Globo. E o Wendel, dublou a Sérgio Trepúsculo até o amanhecer. Eu gostaria de saber por que não deu continuidade em ambos na dublagem. Fez determinados trabalhos. Fez determinados trabalhos. Tá bem. Tira a Baruíba pra ver quem vai começar. Não tem brincadeira. Olha, o que eu posso te dizer... É... Difícil. Houve uma escolha política, financeira. Vamos dizer o seguinte. Meu pai, ele era caminhoneiro. Então, tudo que eu conquistei e consegui foi através dos ensinamentos dos meus pais. E de muito trabalho. Tem gente que tem pai que é diretor da Globo. E aí... É um famoso peixe. As vezes acontecem algumas coisas meio desagradáveis. Mas... Eu fiquei muito feliz com tudo o que aconteceu. Porque... Eu recebo diariamente e-mails, tweets, carta... Dos fãs da série, né? Dos fãs da série Crepúsculo. Dizendo do meu trabalho. Elogiando. Falando que... Não... É... Sei lá. Acho que é isso que vale a pena mais. É o reconhecimento. O... O... Esse... 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 Esse depoimento emocionado que ele fez pro Márcio. Isso vale mais a pena do que... Um... Uma questão só de ego. Né? De... De ver sua voz em algum lugar, em algum ator, em algum personagem. Eu acho que... Eu fiquei feliz em ter feito os três. Os três primeiros. E... De ter... Tocado as pessoas que... Gostam da série. E... Isso já... Já me basta.